Para nós é muito emocionante estar aqui, na Nazaré, a partilhar esta leitura com vocês. Obrigado. Uma mulher com um cântaro. O que faz uma mulher com um cântaro? O lançamento tinha que ser na praia porque é este o lugar. E é nesta praia, muito próximo do promontório. Este espaço significa que, neste edifício que estamos a ver aqui, na Capitania do Porto, era onde estava a barca do Salva-Vidas. E a barca do Salva-Vidas, como não ia a Porto, era puxada por muitos homens e por bois e a seguir por trator. E era um movimento de pessoas e de uma respiração convulsa, de em grupo. E para a barca do Salva-Vidas, que era um peso enorme, chegar até aqui, até ali abaixo, e demorava quase uma hora. Quer dizer, e os barcos ali, pronto, para lá e para cá. Há a própria tentada, a tentada atracar, e a barca do Salva-Vidas ia, e depois os malfrausos, isto era uma coisa, parecia um filme, um filme que não estava a existir. Para mim, criança, que é, mas o que é isto? Quer dizer, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? E qual é o meu papel aqui dentro? No meio destes gritos, as mulheres tiravam os lenços, os cabelos caíam, e as crianças aos gritos, agarrados às mães, e os homens a gritar. Todo este movimento, toda esta infelicência, é aqui, neste lugar, que vai até ali ao promontório. Portanto, tinha que ser, este livro só podia ser neste sítio. A Mulher de Luto levanta de novo os braços para as ondas, num ritual que só ela conhece, ocultando os sons da boca, escondendo o rosto nos cabelos. É um livro sobre a minha memória, de infância e de adolescência sobretudo, nomeadamente nos anos 50, em que a Nazaré era muito diferente de hoje, e onde era mais visível o desespero, o sofrimento, o luto, a morte, todos estes problemas de uma terra sem porto de abrigo, em que diariamente havia gritos e aflições e correrias e uma morte iminente. É uma dança que vem de dentro do oceano, que acompanha as ondas, que sinaliza os barcos. Um homem aproxima-se, pergunta, e se a eternidade fosse assim? Um cacho de uvas num nevoeiro? E isso marcou-me muito e tive que esperar há vários anos para conseguir distanciar um pouco dessa memória intensa, para conseguir escrever sem estar muito emocionado. E como se estivesse a escrever do lado fora das coisas e tivesse um olhar um pouco distanciado, para que o texto fosse mais rigoroso, mais iluminado, mais vivo. E assim ficou pronto. Obrigado por assistir.